Entrevista com o atacante João Lucas. João, pouco mais de um mês depois da sua chegada, como está a adaptação ao time e à cidade? A adaptação está muito boa, estou muito feliz de estar aqui com essa oportunidade. Demorei algumas semanas para me adaptar, por causa do calor e tal, apesar que lá em Goiás também é muito calor. Mas a adaptação está boa, já me adaptei, o pessoal da cidade aqui muito legal também, muito bacana. O pessoal do time aqui também me recebeu muito bem e estou muito feliz. Segunda pergunta, João. No último jogo, embora o resultado não tenha sido o que queríamos, você marcou o primeiro gol com a camisa do Manaus. E foi um gol importantíssimo. É algo que te dá mais confiança para a sequência? Com certeza, acho que qualquer jogador gosta de fazer gol. Eu não sou diferente, eu busco sempre o gol. O meu objetivo maior quando eu estou em campo é fazer gol, é ajudar o time com gols, resistências. Então é um gol que dá confiança, sim. Com certeza a gente teve alguns 10 minutos de vacila, que foram cruciais. Mas graças a Deus também conseguimos esse empate no final. Gol importante. Se Deus quiser vai me dar mais confiança para a sequência, para sair dessa situação o mais rápido possível. Terceira pergunta, João. Quanto tem sido os primeiros contatos com o Moacir? E o que o grupo já entendeu do trabalho dele? Bom, os primeiros contatos são bons. É um treinador que gosta, que pega firme ali, que marca pressão, né, quando perde a bola e tal. A gente está gostando muito do trabalho dele. É a primeira semana ainda, claro, mas já dá para abrir bastante coisa. O grupo está confiante, o grupo recebeu ele muito bem. A gente entende, a gente entendeu a saída do Igor, né, que era um treinador que eu também gostava, né, já conhecia. A gente entendeu e a gente recebeu ele muito bem. A gente está disposto a aprender as coisas, a desenvolver o que ele quer, que a gente desenvolve no trabalho. E é isso aí. Vamos lá, última pergunta, João. Você veio do futebol goiano, atou por alguns times de lá. Como avalia como vai ser esse confronto contra a Presidência lá em Goiás? Acho que vai ser um confronto bem disputado, timidez também querendo sair da situação que está, né, mas é aquela, né, a gente não pode pensar neles. A gente tem que pensar em nós, no que a gente vai, vai para lá para fazer, a gente vai para buscar o resultado positivo, não tem outra conversa. É o que a gente quer, é o que a gente vai buscar, porque a gente não quer estar na situação que a gente está. A gente sabe que a gente tem time para brigar por coisas maiores e a gente vai para lá para buscar justamente esse início, né. A gente vem de quatro resultados que não foram os três pontos, então a gente vai para lá para buscar os três pontos.